Oi gente, tudo bem? Eu fiquei devendo pra vocês esse vídeo pra falar pra vocês fatos curiosos sobre quando nós estamos fazendo low carb, quem me acompanhou aqui no canal no último mês viu que eu fiz 20 dias que me renderam 4 quilos off, tem os 3 diários aqui da dieta se você quiser ver e tem também outro vídeo, meu corpo antes e depois desses 20 dias que vale muito a pena ver que a diferença é bem considerável. Mas vamos para os fatos. O primeiro deles é que você pode ficar com um mau humor, que meu Deus do céu, horrível Pra mim, das duas vezes que eu fiz, eu fiz esse ano, eu fiz ano passado também no inverno O quinto dia, ai eu achei que era coincidência, mas dessa vez o quinto dia também fiquei insuportável Eu acho até que, acredito que quando ocorre essa troca assim pra cetose Depois me conta se você faz low carb, tá assistindo esse vídeo, se isso aconteceu com você também Tive bastante mau humor, esse é o primeiro fato O segundo fato curioso sobre quando a gente tá fazendo low carb é que a gente também fica com mau hálito E isso tem a ver com a cetose, com os corpos cetônicos no sangue, né? Tem toda uma explicação que eu não quero ser muito técnica, mas sim, a gente fica com mau hálito A terceira coisa é que a gente faz bastante xixi Esse é um dos efeitos que trazem visualmente muito resultado, muito, porque a gente desincha assim, né? E pessoas na primeira semana fazendo certinho é sempre de 1 a 3 quilos de inchaço mesmo Não chega muitas vezes a ser nem quilos assim de gordura, mas a gente faz bastante xixi E por causa disso também, um outro fato é que você pode achar que essa fraqueza tem a ver com a restrição alimentar Mas não, tem a ver com a perda de sais minerais pela urina, porque você urina muito Então uma recomendação que a gente ouve bastante sobre isso é salgar um pouquinho mais a comida Pra repor um pouquinho esses sais minerais Tô com uma colinha aqui pra mim, não esquecer de nada Vou colocar esse vídeo agora mesmo pra vocês, não vou editar Ah, um outro fato curioso é que a fome desaparece depois que o seu corpo se adaptar O que pode levar 7 a 10 dias A cetose, ela é uma coisa incrível assim pro corpo Porque simplesmente a tua fome desaparece, o teu corpo se ajusta E é a melhor fase da dieta, né? Segunda semana assim, porque daí vai Outra coisa curiosa que acontece é que a gente zera a nossa vontade de doce Alimentação com base em alimentos com gordura animal, vegetais e muitas proteínas Gente, simplesmente tu olha aquele brigadeiro que tu mais ama e fica Esse é um fato bem curioso Até os mais formiguinhas concordam que acontece isso Ah, um outro fato é que a nossa barriga desaparece Simplesmente tirar essas coisas que dão distensão abdominal Como trigo, grãos, né? Que dá uma estufada Simplesmente zera a barriga E aí deu pra ver no vídeo Meu Corpo Antes e Depois da Low Carb Vale a pena vocês verem Se vocês não viram ainda E gente, em relação a celulite também dá muita diferença Daí eu fico pensando, né? Como essa alimentação que a gente, enfim, faz parte da nossa vida Eu como também, pão, bolo e tudo Faz a gente, assim, faz o nosso corpo dar uma bugada, né? Porque quando a gente tira tudo isso, ele corresponde super rápido E gente, o último fato curioso pra encerrar esse vídeo é Que quando a gente tá super adaptado, né? Ceto adaptado, que as pessoas falam Adaptados na cetose A gente jura Mas a gente jura Com certeza Que nunca mais vai precisar de tanto carboidrato Que não gosta mais de doce E que a nossa vida mudou Então, eu acho que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo Que vão dizer É verdade, eu mudei pra valer Virou estilo de vida Não sinto falta Nem de carboidrato, nem de doce Mas eu tive essa impressão na primeira vez E daí na segunda eu já sabia que Não, não era a realidade Porque quando a gente começa A voltar a ter contato, né? Com pães, bolos, doces Nosso cérebro sabe muito bem que a gente adora isso E a cetose vai embora E meio que Voltamos a amar todas essas coisas Que a gente, sim, tem que controlar o consumo Senão o resultado se perde totalmente, né? Então é isso, gente Me fala aqui nos comentários Se você percebeu algum fato Quando você fez Se você concorda Se com você foi diferente Conta pra mim Deixa o teu like Um grande beijo E até o meu próximo vídeo Tchau!